Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Elisângela Vono e hoje eu vou estar apresentando pra vocês o meu quintal vocês conhecem minha casa por dentro mas não sabem como é a configuração aqui do meu quintal pra onde vai, o tanto de espaço que eu tenho gente, vai ser um vídeo muito simples porque meu quintal é bem simples do jeito que nós compramos a casa tá até hoje porque nós priorizamos o forro aqui do fundo e algumas coisinhas que estavam ao nosso alcance e as coisas são devagar, tudo tem um tempo e a gente tem que dar um passo de cada vez, não é? o importante é estar limpinho, ser da gente como eu falo sempre, não importa que é simples mas eu tenho onde morar, eu tenho onde me abrigar estar com a minha família, isso é mais importante e a limpeza em primeiro lugar, sempre como eu digo e eu aproveitei que eu lavei tudo aqui e eu quero mostrar pra vocês, pra vocês entenderem como é e talvez um dia, se eu mudar por aqui aí a gente vê a evolução mas tá tudo certo, tá tudo bem tá me servindo e isso é o que importa então eu vou mostrar tudo pra vocês espero que vocês gostem começando por aqui esse é o tapetinho da minha cozinha aqui do fundo aí virando pra cá tem a porta, aquela porta grande que eu falo pra vocês ela abre pra fora pra otimizar o espaço ali dentro ali aquele pezinho de porta aí olhando daqui tem essa visão aqui tá vendo? o muro é alto aquele pé de coqueiro maravilhoso do meu vizinho aqui é muito ventilado aí virando pra cá tá vendo? é toda murada precisando de uma reforma, né? mas tudo é no tempo de Deus aqui eu coloco a cebolinha e a salsinha as minhas plantinhas, né? que eu adoro ali uma cadeira porque eu amo sentar aqui virando aqui, né? o Wagner colocou esse ganchinho ali pra mim tá vendo? colocar minhas vassouras e a pá e a buchinha, né? de lavar o banheiro e aqui logo abaixo o meu lixinho, né? fica próximo da porta a mora oi amor! oi amor! olha o espaço que a gente tem tá vendo? é um espaço favorável futuramente, né? no tempo de Deus nós pretendemos é fazer uma edícula aqui no fundo, né? fazer uma lavanderia aqui nesse campo e pra cá o resto varanda com uma churrasqueira mas isso, né? são planos mas tá nas mãos de Deus o futuro a Deus pertence não sei quando a gente vai ter condições, né? de tá mudando melhorando isso daqui mas tá tudo certo não estou lamentando, né? como eu falo sempre são planos, né? mas tá nas mãos de Deus como eu disse bem de frente, né? eu coloco os meus varalzinhos de chão que eles me ajudam muito né? eu recolhi a roupa e deixei aí pra mostrar pra vocês então aqui, ó sai lá na frente tá vendo? aqui nesse nessa janelinha aqui é meu closet a outra é do shelter e aquela última é da Doom e a janela do meu quarto fica sai na garagem né? só tem esse corredorzinho esse é o corredor, né? aqui do lado que é aquela porta lá é da lavanderia tá vendo? ali é o banheiro e ali é a cozinha de dentro que vocês já conhecem e aqui, né? é o... é a frente da minha casa, né? comprei esse coqueiro tá vendo? ele ralou aqui, ó o Wagner vai pintar ele pra mim, ó se futuramente a gente resolver aumentar, né? o espaço ajuda porque, olha tá vendo? tem bastante espaço ali a minha mangueira, né? ó tá vendo? aí vai até lá, ó gente, olha como tá linda a minha plantinha vocês lembram? quando eu mostrei pra vocês eu vou mostrar que a minha mãe me deu também olha que linda que tá aquela que a minha mãe me deu olha gente, que linda eu amo plantas bom, meus amores o que eu tinha pra vocês hoje era isso de apresentar o meu humilde quintal pra vocês pra vocês me conhecerem assim, um pouquinho mais também e espero que vocês assim, de alguma forma alguma coisa aqui ajude alguém e que vocês tenham gostado do vídeo, né? peço desculpa, né? de alguma coisa e agradeço de coração todas as pessoas que estão inscritas no meu canal você que está chegando agora seja bem-vindo eu só tenho a agradecer, né? nossa família tá crescendo e isso me deixa muito feliz, né? me deixa assim cada vez mais motivada a fazer novos vídeos e se você tem alguma sugestão de vídeo deixa aí nos comentários aliás esse tour pelo quintal eu estou fazendo porque algumas pessoas me pediram tá bom? então eu desejo a vocês muitas bençãos de Deus e tudo de bom vos aconteça, né? e se você gostou desse vídeo deixa aí o seu like se inscreva no meu canal um grande beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo e tchau, tchau! tchau, tchau!